Olá amigos e amigas, meu nome é Rafael Corsino, estou como presidente da Associação Nacional dos Produtores de Alho, ANAPA. Estou aqui numa lavoura de alho, essa lavoura há mais ou menos uns 30 dias estaremos colhendo. E eu estou passando aqui para dizer a vocês que a cultura do alho é uma cultura que emprega muita mão de obra. E essa mão de obra normalmente são pessoas simples que não tiveram tantas oportunidades na vida e que dependem desse trabalho para sobreviverem. E por isso eu peço a todos os brasileiros, quando forem comprar alho, deem preferência ao alho brasileiro, ao alho produzido em território brasileiro. Pois assim vocês estarão ajudando a manter esses mais de 200 mil trabalhadores que dependem dessa atividade para sobreviverem. Eu conto com a ajuda de todos vocês para multiplicar esse vídeo. Vamos todos numa corrente brasileira para fortalecer o agronegócio brasileiro. Deem preferência aos produtos produzidos no Brasil. Lembre-se, alho brasileiro melhora a sua imunidade e com toda certeza vai ajudar os brasileiros nesse momento de dificuldade com a pandemia. Vamos juntos. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus.